A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz Não é paz, é medo, 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 medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que não quero conservar pra você Só os pais todos Só tem game, vem Vem, Brody, só você, cara Ô, Brody O cara tá no carro, vai se pode, vai se pode Vai no carro lá da vó Vai se pode, vai se pode Eu tô salvando o copo Boa, moleque Tá de fora Vou contar, vou contar Exato, eu tô botando Amiga, a gente é um mesmo A bomba foi plantada E aí, uma plantada ali Ó, velho Os pais sem voz Os pais sem voz Não é paz, é medo Um aqui, um aqui do lado Aqui do lado Aqui do lado Aqui do lado Aqui do barrot É só marcar, só marcar A gente é Ô, rarão Não, não, não Eu acho que eu não quero conservar Ô, rarão Ô, rarão A gente é um otário Tá assistente É muito de arco É muito de arco É É Resulta Eu só fiz Isso Acabou É 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 Oh Ah Lâmp Não Ah Eu tô Agora Ah Bem Olha Olha Sache Tudo bem pessoal, pera aí. Tem que pegar tudo. Tem que pegar tudo. Tá com o seu lado do lado do lado do lado. Eita, pode, pode tudo leve. Eita, pode, pode muito leve. Eita, me marca. Correu, Dadi, correu. Raro não. Tem que ter munhão que tem que rolar naquele. Não fala pra... Não fala pra ele lá naquele. Ou vou... Ai, caralho. Não deu certo. Ou vou cair. Pela quem é vela? É. Eu não quero conservar pra tentar ser vivo, tem um monotário Cara, ele não devia ter um monotário que eu tenho. É o monotário, tem um buracão muito de mim. E tem um monotário, né? Tá, o doi sopente. Eu não posso me enxergar, mas eu posso chegar no chão de pique, gente. Eu posso falar. Ou então eu não vou te sentir. Alô, tá. Tu sai fora, hein, meu. Ai eu não posso. Eu vou voltar pra mim, mano. Sai, amor, pra cima. Vai sair aí, na ponta. Embaixo, você. Sai, eu. Ah, não. Chão, vem aí. Ai, não dá, hein. Embaixo você, embaixo. Aí, embaixo, dois. Eu, eu, eu. Ah, me aí, tu. Ok, cara. É isso aí, cara. Vai engolir esse cara. Vai engolir esse cara. Eu já falei que eu falo. Eu já falei que eu falo. Vai subir tirpeza. Vai subir tirpeza. Ninguém é bom. O que que bravo venceu? É trouxa, mas é só a verdade que minha boa. Início da rodada. Pône, pône, pône. Pône, pône, pône. É pela paz que eu não quero seguir Atá. Acabou a batida? Não, não, não. É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Atá. Chegou o meu, chegou o meu. Não, não, não. Ah, que me esgotou aqui. Já estou no meio. Quanto? Estou no meio. Tô no tanque. Tô no tanque. Tô no tanque. A bomba foi plantada. A equipe Alpha venceu. Ah, toma no c***. Oi! Oi! Caralho! Ai, desapareceu da pichinha deles. Que isso da rodada? Negativo! 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 Ai, corta aqui! Ah, meu deus! Tampou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vem, vem aqui comigo! Eu no meio, farona! Tinha um meio empurrado pra poder ver? O passado. Assistente, não é? Que vibrante! É o pau, né? O que é o que é o cara do teclado? Tinha um pão, né? Tinha um pão ali, hein? Tinha um pão ali, hein? Rota aqui, cara. Ai, caralho! Travou! Os caras choram, né? Sai que é meu sonho, equipe bravo, meu irmão! Fala, moleque! Quero ver você dançar na dança da modinha Vroom, 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 vroom Vroom, vroom, vroom Vroom, vroom, vroom Ei, 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 ei Eu também não Eu sou peraões ao vivo Eu sou na origem Ooooooooooooooo E esse grito aí, Rana? Ou esse eu posto, porque eu joguei desnar Agora me dá vaga que eu quero jogar Não, ninguém foi o último não, eu aqui Quando dá vaga, eu posto Vroom, vroom, vroom Cada um vale não Cada um vale não